A goleada do último final de semana elevou a autoestima dentro do plantel das Abelhas Rainhas. Thaís Ferre, autora de 4 dos 7 gols e artilheira do campeonato, está confiante na classificação da equipe. Não vamos deixar cair o nosso elenco, vamos trabalhar bem forte, vamos fazer o máximo possível para ganhar deles, que a gente não vai chegar lá e querer a derrota, a gente vai conseguir. Depois de um resultado positivo, primeira derrota a gente teve contra o Tiradentes, se recuperemos no segundo jogo e vamos conquistar o terceiro, se Deus quiser. O treinador Roberto Araújo ficou satisfeito com o desempenho e posicionamento das jogadoras. Ele pretende manter o mesmo esquema de jogo, mas promete mudanças na escalação. Vamos manter o mesmo esquema de jogo, algumas peças nós vamos mudar, até porque tem algumas jogadoras que estão pedindo passagem, tem entrado bem, então nós vamos dar uma oportunidade para começar jogando. Mas o esquema será o mesmo, nós sabemos da importância da partida, precisamos pelo menos do empate para classificar, mas vamos em busca da vitória. O próximo desafio das Abelhas Rainhas será no domingo à tarde contra o Flamengo. Durante a semana, a equipe está fortalecendo a parte física e trabalhando o entrosamento para o confronto. A expectativa para o próximo jogo é tentar mais os três pontos, e a expectativa desse jogo que a gente jogou foi fruto do trabalho. Teve mudança na formação e nas posições de alguns atletas, para melhorar algumas coisas e consertar alguns erros. No primeiro jogo, fomos com um esquema bem ousado, muito aberto contra uma equipe perigosa, que era o Tiradentes, que vem de um campeonato brasileiro. E esse esquema não funcionou, as meninas não funcionaram no esquema, e o Tiradentes tirou proveito e conquistou uma boa vitória. Então nós mudamos o esquema de jogo e dessa feita encaixou, de sorte que o resultado foi espetacular, 7x1, e vamos manter esse esquema e, se Deus quiser, vamos ainda encontrar o Tiradentes lá na final para uma grande revanche. Obrigado.